E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Dício, até que o seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo e pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Moto G54, porque o Moto G54 é um celular bem bacana, um celular muito interessante, que eu testei aqui no canal, um celular que eu gostei, e vamos falar sobre o desempenho dele. Eu testei o Moto G54 em 10 jogos no total, para contar para vocês como é que foi aí a performance, porque ele é um celular intermediário da Motorola muito bacana, muito interessante, que eu já deixo avisado que eu indico sim, mas será que ele é bom do ponto de vista de desempenho? Será que ele é bom para quem quer jogar? Para quem realmente quer fazer aquele uso mais gamer no celular? Bom, é isso que eu quero falar para vocês aqui, da minha experiência no G54, que é um celular interessante, que usa um chipset MediaTek 7020, um octa-core, a minha versão é a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, já deixo isso avisado, porque às vezes você pode estar com a versão de 4 GB de RAM e não conseguir o mesmo desempenho que eu consegui, então se você quer ter o mesmo desempenho que eu consegui, compre a versão com 8 GB de RAM, beleza? Porque sim, isso faz muita diferença, tá? Bom, pessoal, vamos então aqui para o primeiro jogo, Minecraft, é o primeiro jogo aqui no Minecraft, como vocês podem ver, eu estava gravando a tela, tá? Eu gravo a tela em todos os jogos aqui por mais ou menos 10 minutos, os jogos por 10 minutos, para a gente conseguir ver como é que é realmente, tá? Então, no Minecraft eu botei a distância de renderização em 22 chunks, e o frame rate ficou ali entre 60 a 30 FPS, com algumas variações. Vamos aqui, ó, o mundo carregando, como vocês podem ver, ele rodou de maneira bem bonita, com a distância de renderização em 22 chunks, ele renderiza até muito longe, então vocês podem ver que tem uma montanha lá no fundo, que ele já renderizou a montanha, isso é bem legal. O Moto G54 rodou aí Minecraft muito bem, apesar de algumas travadinhas, alguns lagzinhos que eu tive logo no começo. Então, vocês puderam acabar de ver aí, por exemplo, no jogo, e logo quando eu abri o mapa, ele ficou dando uns lagzinhos, uns engasgozinhos, então, parecia que ele estava assim, liso a 60 FPS, mas do nada ele caía e voltava. Agora, isso não foi nenhum grande problema, porque isso foi mais no começo, quando ele estava carregando o mapa, logo que eu abri o mapa, quando ele estava assim, carregando tudo, ele ficou dando aí essas engasgadinhas. Mas isso foi rápido, ó, vocês podem ver, ele acabou de dar uma engasgadinha aí no vídeo, eu acredito que vocês conseguiram ver bem, a cada madeira que eu estava cortando, ele estava engasgando, mas, como falei, foi só quando eu abri o mapa, depois isso parou de acontecer, e ele rodou Minecraft muito bem, olha aí. Ele rodou a 60 FPS de maneira bonita, 22 chunks, a bateria foi de 100% para 97%, então, ele gastou apenas 3% de bateria, e a temperatura dele, como vocês podem ver aqui, que eu também sempre faço a medição com um termômetro, para a gente ter uma ideia, ficou em 38 graus. E, caso você esteja se perguntando, sim, 38 graus é uma temperatura boa, 38 graus é uma temperatura bacana, abaixo de 40 graus qualquer um serve, tá? Por quê? Porque existem celulares que chegam até 45 graus, e eu sempre digo aqui no canal que de 40 para baixo está tudo certo, ok? Vocês podem ver, ó, ficou 37.7, 37.8, eu fui botando ali mais perto da câmera, mas é isso aí. E no PUBG, pessoal, no PUBG com os gráficos em HD e 4x de anti-helising, né, o anti-helising que é um anti-serrilhado, ele rodou também de maneira lisa, rodou sem esquentar, a bateria foi de 97% para 94%, como vocês podem ver aí, ó, eu fui configurando, então, os gráficos do jogo, né, e foi bem tranquilo também o PUBG, como vocês podem ver, ó, o PUBG rodou bem, rodou bem, sem nenhum problema, rodei ele a 30 fps também, olha aí. Em primeira pessoa, em terceira pessoa, não foi nenhum problema, então, se você gosta de rodar PUBG, como vocês podem ver aí na tela, ele roda perfeitamente bem no Moto G54. Isso que eu tinha botado, né, os gráficos até mais no alto, justamente para a gente ver isso, ó, novamente vocês podem ver como é que estavam aí os gráficos dele, e ele rodou muito bem, até me surpreendi, porque eu imaginei que não fosse ficar tão bacana, com sombras ativadas também, então, as sombras do jogo bem bonitas, enfim, rodou muito bem, também sem esquentar muito, se a gente pegar aqui a temperatura dele, como falei, sempre faço a medição em todos os jogos com 10 minutos de gameplay eu faço a medição, a temperatura dele foi 38.7 graus, isso que estava num dia quente, tem aí o sol, né, batendo, estava num dia bastante quente, ficou em 38.7 graus, muito tranquilo, rodando PUBG. Indo agora, então, para o Asphalt 9, o Asphalt 9 já é um jogo um pouquinho mais pesado, mas também aí, botei os gráficos em alta qualidade, rodou bem tranquilo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o Asphalt 9 rodando, ó, botei uma corrida e rodou sem nenhum problema, então, por enquanto, no Minecraft rodou bem, no PUBG rodou bem, e no Asphalt 9 também rodou bem, a bateria foi de 94% para 91% e dá para a gente começar a perceber um padrão, né, ele gasta mais ou menos 3% a cada 10 minutos de gameplay, vocês perceberam esse padrão, né, é mais ou menos isso que ele gasta, então, dá para a gente tirar essa média aí por todos esses jogos que a gente já viu, tem muito mais que eu ainda vou mostrar para vocês, mas por esse que a gente já viu, ele gasta mais ou menos 3% a cada 10 minutos, e rodou o Asphalt 9, ó, bem lisinho, né, nem quando tinha essas animações aí de turbo, animação de coisa quebrando, ele não travou, me surpreendeu muito, isso por causa dos 8 GB de RAM também, tá, 8 GB de RAM ajuda bastante na estabilidade ao rodar jogos, e aí, a temperatura do celular, né, ficou em 38.1 graus, né, ele é um celular muito frio, ele é um celular que não esquenta tanto, eu meço sempre ali do lado da câmera, que é onde fica o processador, ok? E indo agora, então, para o Call of Duty Mobile, pessoal, no COD Mobile ele rodou estável a 60 FPS, tá, os gráficos, eu escolhi aí, olha só, botei qualidade gráfica no alto, taxa de quadros no máximo, para a gente ter realmente uma boa ideia, uma boa experiência com a taxa de quadros no máximo, e rodou, rodou sem nenhum problema, mostrar aqui para vocês durante a gameplay, ó, foi bem, bem bacana, mas já deu para perceber que como a taxa de quadros estava ali no máximo, ele exigiu demais do Moto G54, na verdade, ele levou o Moto G54 ao seu limite, porque, beleza, ele estava rodando sim, muito bem, mas ele também esquentou um pouco mais no COD Mobile, então, apesar dele ter liberado essa opção de gráficos no máximo, que é muito legal, né, gráfico no máximo, frame rate no máximo, tudo no máximo, é muito legal, porque você consegue rodar o jogo bem lisinho, como vocês estão vendo, e com gráficos bonitos, apesar disso, ele esquentou um pouco mais e gastou um pouco mais de bateria, a bateria foi de 91% para 88%, e a temperatura dele ficou em 40.4 graus, nada preocupante, tá, 40.4 também, tranquilo, mas ele esquentou um pouquinho mais, a gente pode perceber isso aqui, olha, quando eu fui medir a temperatura dele, ele bateu aí 40.4, que é um pouquinho acima dos 38 que a gente estava tendo, então, logo de cara, dá para a gente perceber que no COD Mobile, com essas opções aí de gráfico, ele já exigiu, ó, bem mais do Moto G54. Indo agora para o Roblox, o Roblox que é um jogo, cara, que todo mundo gosta, né, um jogo bem fofinho aí o Roblox, o pessoal pede bastante para eu trazer Roblox aqui para o canal, eu botei os gráficos aqui manualmente no alto, então fui no manual, botei tudo ali no alto, e, olha, percebam que ele rodou bem, né, ele rodou bem, Roblox ele é um jogo que, surpreendentemente, ele pode ser pesado, dependendo do mapa, e nesse mapa que eu estava jogando, que era Brookhaven, se não me engano, até Brookhaven está escrito ali em cima, ele rodou tranquilamente também, então, está aí, para quem gosta de Roblox, para quem sempre me pede aqui Roblox, o pessoal geralmente comenta aqui no canal, sem Roblox, sem like, está aí, olha, rodou perfeitamente bem Roblox também, 30 fps, a bateria foi de 88% para 86%, e a temperatura dele ficou em 39.6 graus, então, reparem que realmente o Roblox, ele é um jogo pesado, né, tem gente que acha que Roblox é leve, Roblox não vale de nada, mas não, é um jogo pesadinho sim, né, até deixa eu mostrar para vocês aqui a medição que eu fiz da temperatura dele, como que chegou a esses 39.6 graus, você pegando Roblox, indo lá no manual e definindo os gráficos manualmente no máximo, ele fica bem pesadinho, mas não foi nenhum problema para o Moto G54 rodar, aí ó, 39.6 graus. Bom, indo agora para o Genshin Impact, ele abriu o Genshin Impact aí sem nenhum problema, mas infelizmente ficou com muita queda de fps, pessoal, preciso contar isso para vocês, porque Genshin Impact é um dos jogos mais pesados que tem para Android junto com Fortnite, tá, e ele abriu, rodou bem, tá, rodou bacana, mas tinha sim queda de fps, principalmente em batalha. É jogável? Olha, até que é jogável sim, mas não é o ideal, então eu preciso ser sincero com vocês, Genshin Impact não foi a melhor experiência do mundo, tá, porque justamente ele rodou muito bem, mas a cada cena, assim, mais pesada, ele ia ali, ele ia dando uma quedinha de gráfico, né, e também uma quedinha de frame, eu botei os gráficos em extremamente alto, como vocês podem ver, para testar realmente o celular no seu limite, então a ideia aqui do teste de desempenho é testar os celulares no limite, e por isso eu botei o gráfico no extremamente alto, vocês podem perceber aí, ó, que com o gráfico no extremamente alto, em cenas de batalha, ele tem às vezes uma quedinha de frame, mas uma coisa que você pode fazer, e que eu não fiz aqui, porque é justamente para testar, é diminuir o gráfico, sabe, ao invés de botar o gráfico no extremamente alto, bota o gráfico lá no baixo, que você não vai ter nenhum problema em gameplay, você vai rodar o jogo mais liso, tá, mas sim, ele roda Genshin Impact, só que tem que diminuir os gráficos, senão não fica bacana, e o Genshin Impact foi onde a gente teve a maior temperatura, pessoal, porque o Moto G54 atingiu 41 graus no Genshin Impact, a bateria dele saiu de 86% para 83%, então, seguindo aquele padrão, né, de 3% a cada 10 minutos jogando, ele chegou aí, ó, 40.6, e chegou a bater 41 graus na medição de temperatura que eu faço, sempre usando esse termômetro aí, ó, como vocês podem ver, ele chega a bater até 41 graus Celsius, foi realmente o jogo onde ele mais esquentou, foi o jogo onde ele mais esquentou, porque é um jogo pesado. Indo agora então para o eFootball, senhoras e senhores, ele rodou bem Genshin Impact, só diminui o gráfico, mas indo para o eFootball, ele rodou tranquilamente a 60 FPS, o desempenho no eFootball foi muito bom, tá, o desempenho no eFootball foi muito bom, deixa eu até pular aqui para o jogo, para vocês verem como é que foi durante a gameplay mesmo, ó, tá aí, tranquilo, né, tranquilo, gráfico no alto, 60 FPS, o eFootball não é um jogo pesado, eFootball é um jogo considerado leve, então rodou tranquilo eFootball. Se você quer rodar eFootball, ele também vai rodar aí, ó, muito bem. Como vocês podem ver, eu estava ganhando de 1 a 0 aí essa partida, acho que é Corinthians e Barcelona, tô certo? Acho que é isso. Enfim, então eu estava ganhando aí essa partida e ele rodou tranquilo, 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 a bateria foi de 83% para 81%, gastou só 2% da bateria também, a temperatura dele ficou em 39.3 graus Celsius, não esquentou tanto assim, foi bem bacana, e os gráficos, como vocês podem ver, né, tá normal assim, né, Fuji, não é aquele gráfico bonito que você fala, nossa, que maravilha, né, mas o gráfico tá bonito, é o que o jogo tem a oferecer, então, foi super de boa. E a temperatura, novamente para vocês verem, né, o meu nessa cor aí, bonita, né, com acabamento em couro sintético, muito bacana, ó, 39.3 graus ali mostrou. Indo agora, então, para o Free Fire, senhoras e senhores, rodou o Free Fire tranquilamente, rodou o Free Fire muito bem, sem esquentar, gastando pouca bateria, né, o Free Fire, a bateria dele, eu pus ali 81, 81, tá, mas ignorem, porque isso daí foi erro de digitação, no Free Fire ele foi de 81% para 79%, tá, eu anotei aqui no caderninho, tem um caderninho com todas as anotações, ali só tá errado a digitação, acontece, errar é humano, e no Free Fire ele se saiu aí muito bem, tá, se saiu muito bem, olha aí para vocês verem, também sem nenhum problema, sei que tem bastante gente que gosta de jogar Free Fire, né, conheci pessoalmente até o Nobru, que é muito gente boa, diga-se de passagem, e rodou tranquilo, 60 fps, não esquentou tanto assim, 39.3 graus, normal também, que esquentou nos outros jogos, né, não mudou tanta coisa assim, rodou o Free Firezinho muito bem, para você que gosta do Free Fire, o Free Fire da galera, com gráfico no Ultra, com sombra ativada, tudo isso aí que eu sei que vocês querem, né, gráfico no Ultra, sombra ativada, não sei o que, não sei o que, também, também rodou de boa, sem nenhum problema, ó, e a temperatura aqui, para vocês verem, ó, peguei o termômetro, apontei ali do lado da câmera, onde fica o processador, e pimba, 39.3 graus, ali tá marcando mais ou menos 37.3, né, 37.3 graus, para dizer a verdade, então também foi tranquilo. E, pessoal, agora para o Fortnite, por que o Fortnite sou eu? Porque ele não abre o Fortnite, Fortnite, então, não tem o que falar de Fortnite, infelizmente. Indo para o Fortnite, não tem, ele não instala o Fortnite, eu baixei o aplicativo da Epic Games, e aparece lá, esse dispositivo não é compatível. Então, provavelmente, por ele ter um chipset da MediaTek, que geralmente não tem, assim, a maior compatibilidade do mundo para jogos, ele não instala Fortnite. Gostaria de ter testado, acredito que ele até rodaria Fortnite, talvez com gráfico no mínimo, mas acho que até rodaria, se ele rodou Genshin Impact, ele roda Fortnite também, mas, assim, não dá para baixar, não deu para baixar para o aplicativo da Epic Games, não dá para baixar de jeito nenhum, parece que o dispositivo é incompatível, então, Fortnite é isso. Sou eu, porque não tem, tá? Vou ficar devendo teste Fortnite, a culpa não é minha, o celular não baixa o jogo. Se você quer jogar Fortnite e quer comprar um Moto G54 para isso, saiba que não é uma boa escolha, porque, é, ele não baixa o jogo, né? Então, você não vai conseguir jogar. Mas, indo para o Fórmula 1, então, ele rodou bem Fórmula 1, apesar do jogo ser mal otimizado, Fórmula 1, jogo da EA, muito mal otimizado, mas ele não esquentou também, tá? Mostrar aqui para vocês, ó, jogando aí em Silverstone, ele não esquentou, foi muito tranquilo, e a bateria foi de 79% para 75%, mas rodou aí a 30 FPS, bem bacana. É um joguinho divertido, apesar de ser um jogo da EA, que geralmente eu não gosto, particularmente, dos jogos da EA, mas é um joguinho divertido, olha aí, que bacana, né? Você dirigindo Fórmula 1, batendo nos outros, bem divertido. Rodou bem, rodou bem, sem nenhum problema. Fórmula 1 Mobile Racing é o nome do jogo, um jogo muito legal também. E a temperatura dele, como vocês podem ver, tá aí, 35.5 graus. Vamos conferir ali no termômetro, vamos ver se é isso mesmo, ó. 35 ponto... não dá para ver nada, né? Nossa senhora, 35.5 graus. Não dá... agora sim, ó, 35.5. Bom, então é isso aí, rodou bem aí no Moto G54, tá? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que sim, o Moto G54, ele é um bom celular para rodar jogos. Como vocês viram aí, rodando cada jogo em mais ou menos 10 minutos em cada jogo, ele gasta apenas 3% da bateria. Então, é um celular que não gasta tanta bateria assim jogando, né? 3% em 10 minutos, vamos botar 4%, vamos chutar para cima? Não é muita coisa, né? Ele gasta uma quantidade razoável de bateria. Rodou a maioria dos jogos que a gente pôs aqui, menos Fortnite. Rodou Genshin Impact até, com gráfico no baixo, é verdade, mas roda Genshin Impact também. Roda COD com gráfico no máximo, com frame rate limitado. Para um celular que custa o que ele custa, é perfeitamente ok. Esse é meu ponto. Então, o Moto G54, ele entrega um desempenho na faixa de preço dele, né? Que é o quê? Uns R$1.300, R$1.400? É isso. E é importante que vocês comprem sim a versão com 8 GB de RAM, não porque é a que eu testei, não porque é a que eu mais gosto, não porque eu gosto mais do acabamento da de 8 GB de RAM, não tem nada a ver com isso. É porque, para mim, a Motorola não deveria ter lançado a versão com 4 GB de RAM aqui no Brasil. Então, para mim, uma escolha totalmente errada da Motorola é lançar a versão com 4 GB de RAM, porque, apesar da versão de 4 GB de RAM também funcionar, a longo prazo é um celular que vai te dar mais dor de cabeça. A longo prazo é um celular que vai começar a travar primeiro, que você vai começar a ter problema primeiro. Então, compra a versão com 8 GB de RAM, onde você vai poder usar com tranquilidade por mais tempo, ok? Bom, foi aprovado no Minecraft, no PUBG, no Asphalt 9, no COD, no Roblox, no Genshin Impact, no E-Football, no Free Fire, reprovado no Fortnite porque não baixa, e também aprovado no Fórmula 1. Acredito que a maioria dos jogos aí que tem na Play Store, ele roda sem nenhum problema. Tem algum jogo que eu esqueci? Comenta aí embaixo, tá? Põe aí embaixo se você acha que eu esqueci de testar algum jogo, mas acredito que não. Os que vocês mais pedem eu coloquei aqui, e ele rodou muito bem, é um celular bem bacana. Se quiserem comprar também, vou deixar o link para comprar no comentário fixado. Lembrando, inclusive, pessoal, que todos esses testes que eu fiz aqui foram com o gravador de tela ligado. Então, além de estar rodando o jogo, ele também estava gravando a tela, o que pesa um pouquinho mais. Então, esperem um desempenho melhor ainda do que eu mostrei aqui, tá? Impressionante para quem tem preconceito com chipset e MediaTek. Revejam, porque melhorou muito nos últimos anos. Só falta ter uma otimização melhor para Fortnite, né? Esse daí nem deu para rodar, mas tudo bem. Deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal que ajuda bastante. Peço desculpas qualquer coisa. Já peço desculpas qualquer coisinha aí, qualquer erro aí. Peço desculpas, mas acredito que esteja tudo certo, que eu posso ter entregado um bom vídeo para você aí. Deixem o like, se inscrevam no canal, que ajuda demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se quiser comprar o G54 com 8 GB de RAM, com 8 GB de RAM, o link vai estar no comentário fixado. Se quiser comprar o com 4 GB de RAM, não faça isso. Compre o G8. Compre o G8 que é melhor, me ouve. Daqui uns 2, 3 anos você vai ver que eu estou certo, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Obrigado aos membros do canal, que ajudam demais aqui. Esse pessoal membro aí. Todo mundo é gente boa. E o nome dele, fica aí agora na tela o nome deles para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho